O que é meu compadre? Tá lá a bunda moço? Hoje vai se varanja não, hoje eu tô numa moleza que só Deus Moço, tu tá é febreio, velho Pior é do no corpo, a cabeça vai tudo É do enjoo, engulho Se tiver sintoma e ficar na dúvida se é dengue, procure o atendimento para o diagnóstico e tratamento adequado Vamos juntos nessa peleja É o combate a dengue, zika e chikungunya Prefeitura de Irecê, a prefeitura que mais trabalha na Bahia